Salmo 18 Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite esta mensagem. A noite a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Seu som ressoe. Seu som resso. 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 Os céus proclamam a glória do Senhor.